Como é que é pessoal? Daqui eu falo o Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um videozinho de Minecraft Survival Nós no último episódio acabamos aqui no Nether, tivemos a procura de cabeças do Ider, tivemos a procura de fortalezas, apanhamos algumas Blizz Rosses também e Dimas E eu tinha dito no último episódio que íamos explorar mais um bocadinho aqui o Nether e íamos tentar procurar mais uma fortaleza para encontrarmos algumas cabeças do Ider O que vai ser um bocado difícil, vocês viram pelo último episódio, que eles só dropam carvão, não é? Basicamente só dropam carvão, então é bem complicado Mas neste episódio aqui vamos estar a explorar mais um bocadinho aqui o Nether para ver se conseguimos arranjar alguma coisinha Glowstones, Glowstones já temos, não é? Também estava a precisar de Glowstone, ui, aqui não posso cair Estava a precisar de Glowstone também e nós no último episódio apanhámos Glowstone que nos vai facilitar muito e vai dar ali um look bom ao nosso templo e à nossa casa Depois quando estiver iluminado com a Glowstone, não é? Ok, agora, queria ver se saía daqui e ia ter alguma fortaleza Para encontrarmos as cabeças, não é, manos? Isto aqui, ao menos, esta picareta é sempre a andar, não é? Mas eu não sei se estou a fazer bem e encastá-la aqui no Nether, esta picareta aqui Ainda tem bastante vida também, não é? Ok, vou apanhar mais Quartz Nós não apanhamos muito, não, só apanhamos 30 Vou apanhar mais algum, que é porque depois fazemos uns blocos bacanas de Quartz E eu talvez depois das cabeças do Header, talvez irei procurar em off Porque eu já sei como é que é, manos, é uma cena bem complicada de apanhar Talvez depois eu vejo em off para apanhar as cabeças, não é? Ok Mas vamos focar aqui mais um episódio no Nether E no próximo episódio, manos, vamos começar a construir uma cena bacana Que é a nossa mob farm, ou o XP farm, como queiram Eu estive a ver um vídeo, manos, e vou fazer a mesma farm Eu não sei quantos episódios é que vai ter aquela construção, manos Mas sei que vai ter muito episódio só a construir a XP farm Porque vai ser uma XP farm das melhores, manos E das mais baratas, vocês vão ver Ok, eu gostava de sair daqui não era Então já estou aqui à boia de tempo aqui no meio e não consigo sair daqui Tenho a inventar de sair de pedra já Mas já Onde é que está a saída disto? Já me perdi aqui Vou começar a acabar aqui para baixo A ver se encontramos alguma coisa Basicamente perdi-me, manos Basicamente perdi-me Oh my god, sério? Onde é que eu me fui meter? A saída deve estar para aqui Deve estar muito longe daqui Opa Ou não, né? GG, manos, agora estou aqui perdido Vou acabar assim um bocado à volta a ver se encontro alguma coisa Minha picareta de Dima está a sair de cucaraças Para eu estar aqui Olha, estou a vir lava aqui Ok, aqui tem lava Ok, parece que encontramos saída Oh my god, estava perdido já Not good Nada bom mesmo Ok Parece que já conseguimos sair Encontrar aqui uma saída Não sei se estou a fazer bem Encastar a minha picareta de Dima aqui Mas Mas já, estou a gastá-la Também qualquer coisa uma pessoa faz a outra, né? Está mostrando Dima Ok, agora queria ver Não, por aqui não vai dar lá nenhum L Aqui temos que ir por aqui Eu queria ver se achava mais alguma fortaleza Porque só nas fortalezas é que se encontra aqueles esqueletos pretos, não é? Então se encontrássemos uma fortaleza era bacana Ok Vamos por aqui Ok, já conseguimos sair dali dentro Jesus Aqui o que é bom para fazer também no Nether é minerar Porque os minérios aqui depois dá para multiplicá-los na furnace Eu acho que dá, né? Acho que dá No Vanilla acho que também deve dar Ou não, não sei Ok Fortalezas Nenhum à vista, pois? Pois, pois, pois Nada à vista Pois, pois É que eu não vejo nada mesmo Tem glowstone ali em cima Não podemos cair aqui para a lava Se cairmos aqui para a lava, estamos lixados Ok, vamos andar aqui nas pontinhas Oh, não Sai daqui Ok, aqui não vai ter nada Ih, estou a arder GG GG GG, Bruno Nice Ok, parece que para este lado não vai ter nada Vou ser que ir para o outro lado Pois é, mandos Aqui o Nether está um bocado vazio Nem se vê muitos mobs Nem nada Normalmente vê-se Magma Como é que chama-se? Magma Não, não é Magma Cube Ou é? É Magma Cube Aqueles slimes do Nether Vou morrer, não acredito Ah, não morri Às vezes vê-se-se Assim também aqui no Nether Mas neste aqui, mandos Não está a saber assim Muito mau Nem muito a fortaleza O que é mau Porque eu preciso de uma fortaleza Para apanhar as cenas Mas é, acho que vamos voltar Para o mundo normal Não? Apeno aqui mais algumas glowstones Já que estou aqui, não é, mandos? Vamos aqui mais algumas glowstones Ahm E é, acho que vamos voltar Para o mundo normal E já vamos fazer aqui As glowstones Para iluminarmos a nossa casa E também O nosso templo Vamos ir lá Meter os blocos Para iluminar aquilo Não é porque aquilo está Com tosse Está boa da feia Não sei Não sei o que é que vocês acham Vou aqui apanhar esta glowstone Assim Estes blocos é que estão a estrobar Ok Ahm Ya, manos Parece que já não há muita coisa Por aqui pelo Nether Deixa eu acabar para aqui uma vez A ver se encontramos alguma cena Mas vai ser muito complicado Apenhar as cabeças do Hydra em vídeo Vai ser muito complicado mesmo Porque Porque é muito difícil É muito difícil Muito difícil mesmo Ok É para aqui não parece que não vai ter nada É para aqui acho que podemos Esquecer, manos É para aqui podemos esquecer Vamos Vamos voltar para o mundo normal Vamos lá iluminar o nosso templo E E podemos depois Não sei, manos Mas eu acho que para aqui Para perto Aqui perto Tinha uma fortaleza Esperem aí Deixa eu só comer aqui alguma coisita Eu tenho mais comida aqui Oh shit Só tenho esta comida Damn Parece que vou ficar sem comida no Nether Isso não é nada bom Mas eu acho que vou-me matar Porque aqui, manos É um sítio tão aberto Poderia ter uma fortaleza, não é? Deixa eu ver para aqui Isso não tem nada Ora, aqui tem uma fortaleza É isso, não? Vou só aumentar aqui um bocadinho A distância Para ver mais longe Para ali e para aquele lado Deve ter uma fortaleza, manos Tenho quase certeza Que para ali e para aquele lado Deve ter uma fortaleza E eu vou lá explorar Eu vou ver se tem ali alguma fortaleza Porque eu estou mesmo Com aquele pressentimento Que ali vai ter alguma coisa, manos Sabem quando vocês têm aquele pressentimento E estão quase certos Pronto, é esse o pressentimento que eu tenho Estou quase certo Que ali vai ter uma fortaleza E agora não vou descansar Enquanto não vi se tem lá mesmo uma ou não De qualquer forma Para depois voltar para trás Para o mundo normal Vamos ter que nos matar Porque já não sei onde é que está o portal Não faço a mínima ideia Onde seja o portal Vamos agora aqui jogar no Skywardzito Agora Skywardz aqui no Nether Ainda bem que aqui não há esqueletos Mas aqui houve esqueletos Nesta zona Está alixado Ok, para aqui deve ter Uma fortaleza, manos Quase a certeza Que para aqui tem uma fortaleza Sítio tão aberto Tem que ter alguma coisa É para não ter aqui madeira Se não fazer aqui uma pá E apanhámos a esta areia Que esta areia é bacana Para decorrer Mas pronto Aqui vai ter alguma coisa, manos Tenho quase a certeza Que aqui vai ter alguma coisa Ok, vamos aqui Sério que não vai ter nada aqui Não acredito É que nem mobs Normalmente uma pessoa Néder vê boi de mobs Assim Zombie pigments e tudo Aqui não está a saber nada mesmo What the fuck O que é que se passa Estão todos a dormir hoje Ok, vamos para aqui Aqui vai ter alguma coisa Olha um zombie pigments Bebé Não é isso Resmungou Já desde pequeno já é resmungou Aí é sério Ok Vamos por aqui Minha picareta de Dima Está quase a morrer Coitado Picareta de Dima E fortaleza Nada à vista Não é manos Nada à vista Pois Nenhuma fortaleza À vista Isso é mal Ok Temos aqui zombie pigments Olá, está tudo com vocês Oi, eu estive aqui já Fui que fiz isto Fortaleza, fortaleza Oh nice Ok Muito bem, muito bem Eu sabia que para aqui Tinha que caber uma manos Este espaço tão aberto Aqui tinha que caber uma fortaleza Espero que não seja aquela Que nós já explorámos Não é? Pois Está ali a nossa ponte de pedra Lol manos Voltamos aqui ao Ao sítio onde nós estivemos Mas eu não tinha explorado A fortaleza completa No vídeo anteriores Acho que não tínhamos explorado tudo Porque ainda faltava Algumas coisitas Para explorar Vamos ver aqui Se nós esquecemos De explorar alguma coisa E depois vamos ao mundo normal Vamos lá iluminar o templo Ok Olha aqui Está fechado Para aqui Não sei se tínhamos vindo Deixamos estas escadas aqui Acho que não tínhamos vindo para aqui Ou tínhamos É capaz É capaz Olha aqui Aqui já tivemos Sim aqui blazes Já Aqui eu lembro-me que tivemos Agora não sei se foi para ali Ou se foi para o outro lado Na outra vez Vamos ver Vamos ver Ok Temos aqui mais uma subida O que podia dar aqui O que podia dar aqui Era o respawn Dos esqueletos pretos Não era Manos Porque os esqueletos pretos Dão sempre o respawn Em novos sítios Podiam ter dado o respawn Aqui novamente Para uma pessoa matá-los Este episódio aqui Não vai ter muito conteúdo Manos Porque Sabem como é que é o nether O nether era mesmo assim Opa Ok Aqui parecemos mais Mais esqueletos E mais blazes Olha Vamos matar-nos os outros Isso é bom Vamos fazer-los para aqui Porque o blazer Vamos trovar E como nós temos Que não comece na espada Cabeça Por favor Oh my god A sério Anda cá A tua Anda cá A tua Isso Olha Obrigado Obrigado Que isso é que Ele não tinha nada Não é E estou lá com flechas Ui ui Nada Ei é sério Manos Eles não dropam A porra da cabeça Mano Impressionante Não Até aqui o zombie pigments Não Não Desculpa amigo Desculpa Eu não queria nada Eu não queria Não queria te matar Oh my fucking god Estraguei tudo Manos Estraguei tudo Agora GG Bruno Muito bem Muito bem jogado Foda-se Meu Agora fiz mesmo Merda Manos Até aqui O zombie pigments Agora não vão parar Vão estar sempre Para atacar A mim Que shit Meu Foi mesmo Muito mal jogado Agora Da minha parte Nice Oh my god Estou a ficar sem comida Acho que uma pessoa Fica com um boi de fome Podia ter aqui comidinha Não vai ter Tem aqui a comida de zombie Não é? Caso precisa Olha Estou a precisar Por acaso Ai que bosta Manos Agora fiz-me um bosta Agora fiz-me uma grande bosta Mesmo Jesus Até aqui o zombie pigments Agora Por onde andamos Se tiver zombie pigments Vamos atacar Já estive aqui Neste chest Já Estão a ver Os mobs dão um respawn Então é bacana Porque uma pessoa pode andar aqui Assim E ir matando Ok Anda aqui às voltinhas Agora Não sei onde é que está a saída disto Ok Podemos sair aqui Zombie preto Por favor Ah zombie Esqueleto preto E mandos Eu não sei quantos é que eu já matei Mas eu já matei Bués mandos No último episódio E neste episódio Eu não sei quantos esqueletos pretos É que eu já matei Mas já matei Muitos esqueletos Muitos esqueletos E eles me dropam a porra de uma cabeça Eles só dropam carvão Por que é que eu preciso de carvão? Olha Temos ali outro Já estamos no mesmo sítio Onde estava no último episódio Que eu saltei dali para aqui Ok Eu queria que ele viesse agora Para aqui para baixo Não é se não Isso Por favor Opa Carvão Oh my god A sério Manos Andamos com um puta de um azar Meu Olha Temos ali mais um Dar a nossa sorte naquele Ela vai me botar lá abaixo Não vai Ou ele vai aqui lá abaixo Ok Vamos por aqui Estamos mais seguros Para o carvão Oh my fucking god A sério Oh blazer Sai daqui Ih mano Anda cá Isso Ok Eu acho que para aquele lado Ainda não fomos Ou já Para este lado aqui Já fomos Não tem saída isto É que eu não consigo ver nada Mano Só que com o render no mínimo Não consigo ver nada Para a frente Tudo escuro É para aqui Acho que não tem mais nada Não Aqui acaba Ok Vamos ali para aquele lado Agora Vamos ali ver se tem até aquele lado Mais alguma coisa Se não tiver nada Vamos ao mundo normal E vamos lá fazer o resto das cenas Que nos faltam fazer E como já vos disse No próximo episódio Vamos começar uma construção épica Aqui na série Que vai ser Que vai ser O mob spawner Para XP E para também comida E ossos E essas coisas assim Já que atacámos o zombie pig Mas agora também Vamos atá-lo E não tem comida Vamos matar estes aqui Já vamos matar estes aqui Já já não consigo correr Vamos matar só mais este esqueleto preto A ver se ele nos dropa A porra da cabeça Não, não dropa Esqueça manos Vamos nos matar Vou-me matar aqui Se é só matar estes azito Eu vou-me matar aqui Para voltarmos para o mundo normal Porque isto aqui não vai dar em nada Amantes Isto aqui não vai dar em nada Eu estou a tirar a armadura Aqui é para não gastar a armadura Prontos Vamos nos matar aqui Prontos E agora estamos aqui na nossa casinha Vamos Vamos arrumar isto tudo no excesso Primeiramente Eu já fiz a sala do excesso Vamos a mostrar Ah, vocês já tinham visto A sala do excesso, não é? Ok Um excesso que esteja vazio Ok, vamos meter aqui os dimas Temos 13 dimas Vamos meter aqui tudo Que encontramos lá no Nether Vamos meter tudo para aqui Depois eu organizo isto melhor Ou não, não é? Vamos deixar assim Eu nas séries costumo São para organizar o excesso Até aqui não sei se vou fazê-lo Ok O que eu queria fazer Era irmos Iluminar as cenas, não é? O tempo e a nossa casinha Temos aqui 16 Acho que vou fazer mais Acho que vou precisar de mais Ok, assim Ok, 32 Acho que deve chegar Vamos fazer aqui mais 16 Só mesmo pelo caso Também Glossos não só serve para isso, não é? Então, já Fiz aqui uns caminhos também Para uma pessoa se transportar mais rápido De um lado para o outro Das ilhas, estão a ver? Das ilhas do... Para onde saí-la, digamos assim Fiz assim uns caminhos Bacanos, assim de pedra Para uma pessoa ir saltando E chegar mais rápido Aonde queremos Ok, então vamos lá ao templo Vamos lá iluminar o templo E podemos já então Depois preparar também Já as coisas Para o próximo episódio Ok, onde é que eu ia levar Glowstone? Eu ia levar aqui Né? Nestes cantinhos E se calhar eu tenho... Não, não, não tem nada Fica assim Ok, ainda está Já está Depois, estas tochas aqui Vamos tirá-las A ver se isto Ilumina que chega Se isto não iluminar o suficiente Uma pessoa mete as tochas também Fica as tochas e... E o coiso E as glowstones Ok, bora Mas o templo ficou mesmo bacano Mano, já sério Estou muito Estou mesmo orgulhoso Isto ficou mesmo Muito bacano Vocês curtiram o boi também O templo Ficou mesmo altamente Ok Agora não queria meter também Era lá em baixo Ainda não acabei a parte de baixo Mano, ainda não tive tempo De acabar a parte de baixo Quer dizer, já acabei Só que tenho que encontrar Já acabei Estão a ver? Já acabei Porque vocês têm visto No episódio do... Onde eu estava aqui A meter os vossos nomes Só que o problema É que não tenho Picareta com um toque de seda Estão a ver? Então isto aqui Está ueda feio Isto aqui não está acabado Por causa disto Eu queria que aqui Tivesse relva Mas pronto Aqui também vamos Iluminar assim Com a glowstone Acho que Glowstone assim Ai, não vai dar Por causa desta placa Vou ter que tirar Aqui o João Correia E depois metê-lo Noutro sítio Ó João Correia Não me vou esquecer de ti Ok mano? Não me vou esquecer de ti Vou já te meter aqui Que é para não me esquecer Vou ter que tirar aqui Mais alguns até Era o João Correia Ok João Correia já estás aqui E vamos ter que tirar também O Tomás Araújo Tomás Araújo Vamos metê-lo aqui Tomás Araújo Ok, não era assim Não era assim que eu queria pôr Araújo Nice Não vamos ter que tirar Mais ninguém para não Acho que não Não Vamos, vamos Vamos ter que tirar aqui Também o Pedro Esteves Pedrito Esteves Vamos ter que metê-lo ali A ver dos outros dois também Pedro Esteves Ok Vamos entrar ali a Glosson Eu vou tirar aqui uma vez as tochas Para ver se isto fica bem iluminado Sem as tochas Eu acho que sim Não? Acho que aqui já não devem dropar mobs Acho que assim já não devem dropar mobs Ou será que sim? Não sei, acho que não Acho que está bom assim Ok Aqui já está iluminado Agora vamos iluminar a nossa casa também E até acabamos o episódio por aqui Eu sei que este episódio não teve assim muito conteúdo Mandos Mas eu estou azarado Estou azarado Simplesmente estou azarado lá nos Lá no Nether Eu vou ter que ir lá em off E vou ter que passar lá horas e horas Já estou a ver Com o azar que eu tenho Se calhar em vídeo tenho azar Mas depois em off Vou ter puta de sorte Vou apanhar cabeças assim mesmo a cagar Mas já em vídeo é sempre aquele azar Não é? Ora vou já apanhar aqui nas carnas Ih, isto ficou mesmo bacano Mandos Eu meti assim As carnas de açúcar Ih, à volta ficou mesmo bacano Foda-se Ih, agora fiquei sem comida Vamos ter que ir devagarinho Oh my god Tenho que ir apanhar comida Mas ficou mesmo bacana Ficou tipo uma muralha à volta Estão a ver? Nem sabia que ia ficar assim tão perfeito Ok Vamos ter que ir buscar comida Urgentemente Eu só tenho três pernas De comida Comida, comida Temos aqui frango Primeiro aqui franguinho Trás franguinhos E agora vou precisar de mais comida Não é? Tenho mais comida Ah, ok Comida é o que me falta Porque Estive a apanhar lá Para uma construção também Que vou precisar no futuro E mandos A farm ficou mesmo espetacular Só que ali tem uma falha Não é? Porque ali faltava-me um Ok, eu vou cortar isto tudo E vou na mesma Por isso Não há stress Papel Papel É o que não nos vai faltar agora Se agora precisássemos de De santos de livros Não ia ser problema Para fazer os livros Porque agora não nos vai faltar papel Agora papel é o que nos falta Aqui em casa Ok Agora aqui Só faltava aquele Só faltava aquele É por isso que não ficou assim tão perfeito Mas fica mesmo bacano Quando isto está tudo Olha, aqui também faltava um Quando isto está tudo assim Porque isto é exatamente Três blocos de altura É exatamente até aqui Estão a ver? Então fica mesmo bacano Aqui também E tenho que fazer aqui o resto Já posso apanhar aqui algum trigo Já está acabado Para enchermos aqui o resto do trigo Ok, aqui, aqui Assim E agora estamos aqui cinco Um, dois, três Mais um Ok, nice A farm está bacana, mano Eu diria que a farm está bem bacana Mas eu depois também vou expandi-la mais Eu não sei para onde Se vou expandi-la para o lado Se vou expandi-la para ali para trás Porque eu também quero fazer a plantação de batata E de cenouras Eu só tenho trigo E carne de açúcar agora Ou talvez faça uma segunda farm Para fazer as cenouras E as batatas Porque não quero só trigo, né, mano? Não se pode comer só pão Ok Vamos então aqui rapidamente Meter aqui isto aqui no chest As cenas E acabamos o episódio por aqui, mano Nós no próximo episódio Vamos começar uma construção épica Que vai demorar não sei quantos episódios Mas vai demorar alguns episódios Porque vai ser uma construção mesmo muito épica E muito grande E muito complicada de fazer, ok, manos? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se bem que este episódio não teve assim Muito, muito conteúdo Mas os episódios assim de survival são mesmo assim Uns tem conteúdo Outros não tem Mas é isso, pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Não se esqueçam do like Do favorito E vemo-nos no próximo Um grande abraço Fiquem bem E vemo-nos no próximo